A Ana Luisa tem 7 anos e frequenta a Sorri desde os 8 meses de vida. Ela tem paralisia cerebral e por isso os movimentos do corpo ficaram comprometidos. Mas há dois anos a bandagem elástica, esse tecido adesivo e colorido, vem melhorando a postura da pequena. Por meio de aplicações nos pés e nas costas, a parte mais profunda da pele é estimulada para que ela tenha mais consciência do próprio corpo e dos movimentos. É um estímulo profundo para ativar as camadas mais profundas da musculatura e ela tem o objetivo tanto de inibir a musculatura, estimular ou até alivio de dor, dependendo do caso. É uma terapia complementar que a gente fala, então é uma extensão para a casa do que é feito aqui. A Iracema, mãe da Ana Luisa, vê no dia a dia os benefícios da técnica usada no tratamento de reabilitação. Ela não sentava sozinha, ela já está sentando sozinha, não quer que ninguém segure ela. Ela não esticava muito os bracinhos, ela já estica, abre mais as mãozinhas, ela incluía os dedinhos, agora ela já fica bem mais tempo com as mãos abertas, principalmente a mão direita que ela fecha. A bandagem é tão versátil que também pode ser usada para complementar a terapia de fonoaudiologia. O João Miguel tem só nove meses e a dois começou a receber as aplicações na região dos lábios. Ele tem uma hipotonia global, toda a musculatura do corpo dele é mais flácida e por conta dessa hipotonia, os lábios dele ficam sempre entreabertos com a língua posicionada entre os lábios. A principal dificuldade dele era com a alimentação. Uma barreira que já começou a ser superada. A gente usou a bandagem com esse objetivo de posturar melhor esse lábio, fazer com que essa língua fique dentro da boca, que ele tem essa percepção, para dar mais função no momento da alimentação. Era difícil porque ele não conseguia comer, não conseguia engolir, a gente ia forçando, forçando, ele se irritava, não queria mais comer. Aí depois que começou a colocar, ele começa a engolir, come bem, agora almoça, janta. E a ideia é que com o tempo o João Miguel não precise mais desse recurso. A bandagem atua na camada mais interna da pele, e isso vai mandando estímulos sensoriais contínuos para o cérebro, e o corpo vai se adequando à postura que a gente quer. Então com o tempo ele tende a utilizar melhor a postura dos lábios fechados, sem a bandagem também. O Jorge também tem paralisia cerebral. No caso dele, a parte cognitiva não foi afetada, apenas a motora. Por isso, a terapeuta ocupacional aplica as bandagens nas mãos. É uma forma de o garotinho de dois anos conseguir fazer as atividades que ajudam no desenvolvimento, como brincar. A funcionalidade da criança é o brincar, o alcance, o pegar objetos. Então a bandagem vem com os estímulos sensoriais, que a gente tem outras técnicas também que a gente utiliza, mas a bandagem vai para casa com o paciente, então é um estímulo constante. Então a gente faz essa aplicação na pele, com o objetivo da criança conseguir levar mais essa memória para o cérebro, para o corpo, memorizar isso. Essa extensão da musculatura, no caso do Jorge, o objetivo é esse, a extensão da musculatura, para conseguir o alcance, a apreensão e a função. Porque quando ela alcança, ela pega, ela tem a possibilidade de estar experimentando novas texturas, novas possibilidades para ela poder explorar o ambiente, explorar o mundo em que ela vive. A mãe do Jorge diz que a mudança foi visível já nos primeiros dias com a bandagem. Um incentivo a mais para continuar buscando avanços no desenvolvimento e na qualidade de vida do filho. Ficou mais fácil para ele pegar, para ele pegar brinquedo, para ele entender mais, levar a mão nos brinquedos, nas coisas. Então, para o dia a dia é fantástico, não tem explicação. Porque a forma com que leva para a mente, para o cérebro, depois que tira, ele continua com o movimento, de pegar, de querer fazer, o registro que fica mesmo no cérebro. Uma mudança muito grande, então, no dia a dia dele. Muito, muito grande. Para a gente, que é mãe, é fantástico, não tem explicação. Obrigada. Obrigada.